Salve, salve, galerinha! Beleza, tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer novidades pra vocês. Pra você que joga aí no emulador, né? Se você joga Free Fire aí no emulador, chegou uma novidade, galera, aqui na última versão do emulador do Bluestacks, que é a 5.14.0.10.61 P64, que é justamente essa versão que eu tô usando, a última pra mim tá perfeita, mano, tá? Eu tô utilizando aqui nas configurações 19, 20, 10, 80, com gráficos no OpenGL, decodificação com software, configuração de jogo tá tudo desativado, dispositivo tá padrão, aqui também tá padrão, preferências aqui tá tudo desativado somente, ligado aqui a primeira, né, que é pro Discord, e eu tô usando, eu tô testando essa nova versão aqui do Xiaomi 11T Pro, tá? Pra mim tá de boa, mano, tá top, tirei aqui os atalhos, só deixei essa aqui, que eu já vou tá falando sobre, é isso aqui, mano, sobre capturar o momento, iniciar a gravação e fazer captura de tela que tem aqui agora no Bluestacks, tá? Então, mas antes disso, essa aqui é a versão que eu tô usando, essa aqui é 5.14.0.10.61, pra mim tá muito boa, cara, não tá travando, tá abrindo tudo, tá perfeitinha, mano, tá rodando liso. Claro que o meu PC também não é tão fraco assim, mas tá 100% pra mim, mano. Então, galera, a novidade que chegou aqui no Bluestacks, nessa versão aqui em especial, é que agora aqui na lateral aqui da tela, você tem mais um botãozinho aqui que chegou, né, que já tinha um que você capturava, mas não que faz isso aqui que eu vou mostrar. Quando você clica aqui agora, ele tem essa opção aqui, ó, gravação de tela, mano, tá? Ele pode fazer momentos mod, que é a famosa clipadinha. Agora você pode fazer direto do Bluestacks, sem você precisar de outro programa, nem nada. Se o seu PC não for tão forte assim pra deixar um OBS lá fazendo buffer pra poder capturar o replay, ou se você usa aí a placa da NVIDIA e tá usando o esquema aqui do replay, né, que é esse que a gente usa aqui, ó, repetição instantânea, tá? Então, tudo isso aqui agora tem disponível aqui, mano, no próprio emulador. Só você clicar aqui do lado e nós temos aqui, ó, gravar gameplay, que você começa a gravar gameplay, tá? Ó, se clicar aqui, vai vir aqui pras informações. Ó, aqui, ó, como gravar sua tela no Bluestacks 5. Então, agora, essa novidade veio no Bluestacks, ó, com o Bluestacks 5.3200 ou superior, que foi onde chegou essa atualização pra você mostrar suas proezas aqui, tá? Pra você fazer as gravações, gravar gameplay e também fazer a clipadinha, né? Você pode gravar gameplay direto, clicando ali, ó, iniciar a gravação, tá? Aí vai aparecer ali em cima a notificação. Aqui no emulador, galera, você vai vir aqui, vai clicar no botãozinho. Vamos supor que eu queira fazer a gameplay, então eu vou clicar aqui e começar a gravar gameplay. Gravação iniciada aparece aqui embaixo e lá em cima aparece também a gravação de vídeo, tá? Tá gravando aí o vídeo. Só que uma coisa que eu achei interessante é que não tá saindo o áudio, tá? Do microfone, tá? Não sei se quando você estiver gravando com alguém, se vai, a pessoa vai te ouvir, tá? Se vai sair na gravação aqui o áudio da pessoa, aliás, tá? Mas aí nós temos aqui, então, a gravação, que nem o que eu gravei 20 segundos. Isso dá um stop aqui, ó, só você dá um stop ou clicar ali. E aí aparece que o seu vídeo pode ser visto aqui, ó. Então você clica aqui na galeria e tá aqui, ó. Aí aqui a gente tem os momentos, tem as gravações e as capturas de tela que você pode fazer. E aqui fica a gravação. Então, se você quer ver ela, assistir, se você dá um play ali, ó. E aí tá aqui o vídeo, ó. Só que, como eu disse, não vem o áudio, tá? Só vem o vídeo, tá? Isso aqui na gravação normal. E quando você for fazer a clipada, você vai clicar aqui também. E tem aqui moments mod, que ele vai gravar os últimos 30 segundos do jogo a qualquer momento. Ó, tá ativado, ó, moments mod. Eu notei que não tem queda de FPS quando eu ativo o moments mod. Vou entrar aqui num gladiador, só pra mostrar pra vocês, ó. Matar o carinha aqui rapidinho, pra mostrar pra vocês. Mas aí o atalho, por padrão, pra quem usa PC, é Ctrl M, tá? Você apertou Ctrl M, ele já faz a clipada dos últimos 30 segundos, tá? Então vamos ver aqui se eu consigo pegar aqui e fazer uma clipadinha aqui, mano. Opa, passou pra ali pro outro lado. Ah, mano. O cara é meio botequinha. Errei a arma. Vou segurar a tela, vou segurar a tela, vou segurar a tela, vou segurar a tela, vou segurar a tela. Olha aí, galera. Aí, Ctrl M, entendeu? Pronto. Ctrl M, eu já salvei, ó. Por favor, aguarde os minutos. Aparece a notificação aqui que foi salvo. Vou tentar de novo, mano. Eu vou tentar matar esse cara com um tiro só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, o cara tá aqui atrás. Morreu, ó. Morreu, ó. Agora eu vou escolher minhas armas. Deixa eu pegar umas armas. Ctrl M de novo. Tá? Gravei os últimos 30 segundos. Aqui, a processão do momento. Já foi. Agora eu vou escolher as armas, tá? Vou escolher... Isso. Isso. Mano, nada a ver as armas que eu escolhi, né, velho? Eu sou meio doido. Bora lá. Agora ele vai aprender a jogar, né? Olha aí, não falei? É sempre assim, mano. Gladiador, não entendo, mano. A maioria das vezes... Olha aí, ainda. Fafou ainda. A maioria das vezes é assim. Os caras, eles... Aprendem a jogar do segundo round pra frente. Ah, mano, buguei, velho. Eu tentei correr, o bicho só... Eu tentei subir o capo, o bicho parou. Olha aí, ele tá se achando o cara, mano. Ah, mano, agora virou questão de honra, velho. Ganhar desse cara, o cara tá se achando. Mano, esse aí que eu tô... Mano, tá bugando muito, velho. Será que... Deixa eu pôr a tela cheia, mano. Talvez vai ficar a tela preta aí. Eu vou pôr a tela cheia porque eu acho que tá bugando porque tão em janela, velho. Peraí, galera. Peraí, galera. Peraí, eu vou ganhar desse cara aqui, mano. Tá doido, não gostei dessa. Mano, tá bugando demais, velho. Aqui nesse canto. O que que é isso? O cara tá se achando carão, mano. O que é isso? Não for pra ninguém assim, não, mano. Seja mais humilde. Você sabe jogar, tudo bem. Mas não for pra desse jeito, não. E aí, tudo bom. Morreu, otário. Viu, galerinha? Não pode farpar, mano. Não pode. Se você farpar, você pode risco de perder feio, entendeu? E aí fica feio pra você que farpa no começo, mano. Deixa pra farpar quando tiver 3 a 0. Aí você dá aquela farpadinha de leve, né? Então, galera. Aí vocês viram aí, capturei, né? Agora vamos parar aqui a captura. Vamos lá, ó. Tá salvando aqui os momentos. Vou deixar até ligado. Vamos aqui nessa partezinha aqui, galeria de mídia. E aqui tá todas as clipadinhas que a gente fez, ó. Aí você vem aqui, abrir a pasta local. Ele vai te abrir aqui no seu computador. Onde tá aqui aí, legal que ele cria tanto uma miniatura, né? Pro vídeo. E também cria o vídeo aqui, ó. No caso, essa aqui foi a última. Olha lá, ó. Não, não foi a última. Essa aqui, essa que foi a primeira. A qualidade que ele vai capturar vai ser a qualidade que tá na partida, no emulador, tá? Então, no caso aí, ele gravou, acho que foi em 30 FPS, né? Mas, ó aí. A vantagem, ele é que tu não precisa mais de nenhum programa pra você fazer essa clipada já do próprio OBS, já tem. No próprio Brustex, já tem isso, cara. Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, beleza? Ficou um pouquinho longa aí por causa dessa partida aí do carinho ali, né? Tem que clicar aqui em voltar para o lobby. Ó, tá salvando aqui. Eu vou até fechar essa parada aqui agora. Fechar aqui. Então, galera, eu não notei assim que travou por causa disso aqui da gravação, tá? Eu achei que bugou ali meu, minha sense, você tá bugando, mas é porque eu aumentei muito a resolução aqui da minha tela e eu acho que ainda não ajustei ainda, né? Então, eu acho que pode ser sido isso. Mas eu vou fazer uns testes bacanas. Comenta aí se você tá usando essa versão. Qual a versão que você tá usando? Qual o máximo de FPS que você tá pegando, beleza? Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele like só pra fortalecer. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui.